O Benfica vai finalmente regressar à competição no sábado para a Taça de Portugal frente ao Trofense e vai ter a partir daqui um calendário bastante apertado com muitos jogos em poucos dias. E é preciso começar a rodar um pouco o plantel e eu vou destacar aqui 5 jogadores que têm de provar a qualidade neste jogo da Prova Rainha. Descobre quais neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Granada. Sábado, finalmente o Benfica regressa à competição. O Trofense da 2ª Liga vai ser o adversário das Águias na Taça de Portugal numa partida que vai permitir a Jorge Jus fazer alguma rotação no plantel. Pois os próximos dias vão ser alucinantes para o Benfica. A equipa das Águias vai fazer uns incríveis 7 jogos em 22 dias sendo que muitos deles vão ser longe da luz. Trofense fora para a Taça de Portugal. Bayern Múnich em casa para a Liga dos Campeões. Vizela fora para o campeonato. Vitória fora para a Taça da Liga. Estoril fora para o campeonato. Bayern Múnich fora para a Liga dos Campeões. E Sporting Braga em casa para o campeonato. Vai ser um calendário de alta rotação e onde não há espaço para erros. Jorge Jus vai ter que gerir com pistas o plantel para que a equipa das Águias sejam bons resultados em todas as provas. Os jogos das Taças contra o Trofense e contra o Vitória têm de ser aproveitados para gerir um pouco o plantel e colocar as segundas linhas. O Místico vem tudo com os jogadores que não têm jogado com frequência deve ser a chave para a construção deste 11. Se no início desta semana abordei alguns jovens que deviam ter o seu espaço nesta partida agora vou destacar alguns jogadores mais experientes que não têm tido tantos minutos e têm de usar este jogo contra o Trofense como uma autêntica final para ganhar o seu espaço nas coisas habituais de Jorge Jus. Vou dessa forma destacar 5 jogadores que têm de provar que podem ser uma mais-valia neste encontro. Vamos começar desde já com o reforço que o Benfica contratou esta temporada o mério francês Meite contratado ao Torino ele que no início da temporada até teve vários minutos no entanto nos últimos tempos tem perdido o seu espaço desde finais de Agosto que Meite não é titular no Benfica e desde aí o último jogo que participou pelo Benfica foi 14 minutos frente ao Vitória no final de Setembro o que demonstra bem que Meite tem perdido aqui algum espaço na equipa principal do Benfica percebe-se também a razão João Mário e Weigl têm estado em grande forma o que complica muito a possibilidade de Meite jogar mas ele tenta aproveitar aqui este jogo da taça fazer uma boa exibição conseguir aqui alguns bons momentos nesta partida contra o Trofense para começar a ganhar mais espaço na equipa principal e demonstrar que tem qualidade suficiente para ajudar o Benfica na conquista de bons resultados. Como eu disse não vai ser propriamente fácil uma vez que tem muita competitividade este meio-campo do Benfica mas seguramente ele vai ter que acelerar mais nestes jogos se quer ter mais oportunidades no Benfica ao longo da temporada. Seguimos agora para Piz Internacional Português 32 anos que nesta temporada não tem sido escolha habitual por parte de Jorge Jus. É certo que ele já participou em 11 partidas no entanto tem apenas 384 minutos conta com 5 jogos a titular sendo que saiu a maior parte das vezes bastante cedo na partida e de facto em comparação com outras temporadas não tem tido a importância que já teve no passado nem em nível de golos nem em nível de minutos nem em nível de assistências e de facto este jogo para a Taça de Portugal é muito importante para o futuro de Pizzi no Benfica é que uma demonstração de como o Internacional Português ainda consegue ter capacidade e força para realizar uma partida consistente com qualidade ser importante para a equipa com uma assistência com um gol e sendo assim ele vai ter que dar tudo neste jogo contra o Trofense é a vez de falarmos aqui do reforço que até agora ainda não teve grandes oportunidades nem mais Radonich extremo sério de 25 anos que até agora apenas participou num jogo oficial pelo Benfica realizou 30 minutos no empate 0 a 0 frente ao Lino Mekiev ele que ainda não teve assim grandes oportunidades na equipa das águias pode ser aqui este jogo contra o Trofense aqui a grande oportunidade para ele fazer aqui alguns minutos pela equipa do Benfica somar aqui uma boa exibição ganhar confiança para nos próximos jogos também ter mais espaço nas escolhas de Jorge Luz de facto o extremo sério tem muita velocidade e tem uma boa capacidade técnica que pode ser importante aqui num jogo que se espera fechado e creio que este jogo da Taça de Portugal é aqui uma partida extraordinária para Radonich fazer aqui muitos minutos pelo Benfica e demonstrar que tem capacidade e qualidade para jogar mais minutos pela equipa das águias avançamos agora para um jogador que tem sido bastante criticado nesta temporada Everton extremo brasileiro de 25 anos que não tem sido consequente nas partidas que tem feito nesta época pelo Benfica até agora já conta até com um bom número de jogos 13 com 567 minutos disputados mas a verdade é que experimento tudo há aqui poucas exibições de qualidade nesta temporada por parte de Everton e é preciso melhorar o quanto antes este jogo contra o Trofense contra uma equipa que é um bocadinho mais frágil naturalmente jogando na 2ª Liga é aqui uma boa oportunidade para o Internacional Brasileiro ganhar aqui alguma confiança fazer uma boa exibição a verdade é que Everton tarda em demonstrar toda a sua capacidade de forma regular no Benfica ele que se exibiu a um grande nível tanto no Grêmio como na seleção brasileira mas que necessita rapidamente de demonstrar toda essa qualidade e capacidade nos relevados portugueses de mostrar que tem talento e qualidade para jogar a titular com frequência pelo Benfica e conseguir obviamente boas exibições com golos assistências e exibições muito bem conseguidas este jogo contra o Trofense pode ser uma rampa de lançamento importante para que Everton consiga assumir várias performance qualidades finalizamos as minhas escolhas aqui com mais um reforço o avançado brasileiro de 30 anos Rodrigo Pinho que foi contratado a custo zero ao Marítimo depois de ter terminado o contrato com os madeirenses ele até agora tem tido aqui pouco tempo de jogo ao todo 82 minutos divididos em 3 jogos mas ainda assim já marcou um golo marcou frente ao Santa Clara na goleada por 0-5 e ele já sabia que não ia ter muitos minutos pelo menos não inicialmente na equipa do Eifica vai ter de ganhar o seu espaço e tem aqui este jogo da Taça de Portugal para ter alguns minutos provar que mereceu ser contratado pelo Eifica tentar aqui marcar um ou outro golo para também ganhar aqui alguma confiança por parte do técnico Jorge Jus o certo é que a concorrência é muito forte para Rodrigo Pinho tem Romani Aramchuk que tem estado bem na equipa das Águias Darwin Nunes que normalmente até jogava avançado agora joga um bocadinho infletido para o lado esquerdo além disso também há Gonçalo Ramos que provavelmente também vai ter aqui alguns minutos neste jogo da Taça Sefer Ouvich está lesionado portanto não pode jogar nesta partida mas de facto este jogo contra outra ofensa acaba por ser aqui um jogo decisivo para Rodrigo Pinho demonstrar que pode ser uma mais-valia para a equipa técnica e ganhar aqui mais alguns minutos ao longo da temporada pois não faz grande sentido ter um jogador no plantel que não joga com alguma frequência Amigo agora quer saber a tua opinião sobre este calendário bastante competitivo que o Benfica vai ter nos próximos dias quais é que são as tuas expectativas e quais é caixas que são os jogadores que merecem uma segunda oportunidade estou muito curioso em saber a tua opinião e se és novo aqui no canal e gostas do teu conteúdo não te esqueça de subscrever e deixar um gosto neste vídeo estou contato ao apoio e já que estamos a falar do jogo da Taça de Portugal a equipa do Benfica prepara naturalmente este jogo no Reduto Trofense marcado para as 20h15 de sábado para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal e o plantel do Benfica já contou no treino matinal de hoje com muitos internacionais envolvidos nos mais recentes desafios das respectivas seleções nacionais Odissejo Lacodimos Milce Filar Ian Vertogan João Mário Neymar Radonich Gonçalo Ramos e Roman Eramchuk já trabalharam sob a orientação de Jorge Jus Lucas Veríssimo Brasil Otámen de Argentina e Darwin Nunes Uruguai ainda têm compromisso ao início da madrugada de sexta-feira com 3 jogadores em recuperação do departamento clínico apenas Shefferovich inspira ainda mais cuidados sendo que Rafa Silva e Valentim Lázaro estão já na fase final de recuperação das respectivas lesões o internacional português e o lateral médio austríaco devem ainda falhar a deslocação à trofa mas tudo indica que já estarão disponíveis para a recessão ao Bayern de Munique na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima terça-feira já Shefferovich vê como muito difícil a presença nesta partida uma vez que ainda se limita a trabalho de ginásio a vitória europeia no vôleibol o Benfica apurou-se para a segunda eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões no jogo em que o presidente do clube Rui Costa marcou presença após a vitória por 3-1 na Estónia na primeira mão os encarnados eliminaram o Big Bang Tour da Estónia vencendo a segunda mão na Luz também por 3-1 com os parciais de 25-21 17-25 25-21 e 25-20 na próxima ronda as águias estão pela frente os finlandeses deviam lá passar-se da mala com o primeiro jogo marcado para o Pavilhão da Luz no próximo dia 21 para chegar à fase de grupos o Benfica ainda vai ter de passar a outra eliminatória a equipa de vôleibol das águias torna a entrar na quadra no próximo sábado dia 16 de outubro com a recessão ao spin referente à quarta jornada primeira fase do Campeonato Nacional que tem início às 18h30 no Pavilhão número 2 da Luz Numa partida em que estavam atrás na primeira jornada a equipa de handball do Benfica segue só com triunfos no Campeonato Nacional no Pavilhão Municipal comendador Adelino Dias Costa casa do Avanca os encarnares levaram o melhor por 27-30 as águias começaram fortes tomaram logo a dianteira do marcador tendo ido para o intervalo com uma vantagem de 3 golos 12-15 no entanto o Benfica teve de manter o ritmo alto até o final do encontro uma vez com a Vanca vendeu bem cara à derrota e nunca atirou a toalha ao chão a Alexis Borges e Peter Doricic com 5 golos cada um foram os desafios do Benfica a nível de golos com este triunfo 4-consecutivo o Benfica mantém a sua caminhada 100% fituriosa no campeonato estando ainda a 3 pontos de distância dos 2 líderes Sporting e Porto que tem mais um jogo amigo muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo espero que tenham gostado mostre aqueles daqueles que apoiam o canal ao máximo e coloquem na caixa de comentários esta é a novas oportunidades eu sou Miguel Alexandre Pereira e este foi um Chico e ainda sabe fica então amigo gostaste deste vídeo já sabes queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto o Youtube anda com problemas em enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo estou a contar com o teu apoio saudações esportivas